E essa nova atualização que a Samsung liberou para a linha Galaxy E cara, eu encontrei esta novidade até mesmo no meu Galaxy A55 Que é um intermediário da Samsung Eu achei que só estava disponível para os celulares topos de linha Como é o caso do Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 O Z Fold 6 inclusive é o aparelho que eu estou utilizando agora nesse vídeo Para gravar este vídeo A linha S24, o S24 Plus, o S24 Ultra Mas não! Então está disponível em vários celulares que receberam atualização recentemente Da OnY6 e o OnY6.1 Já está chegando também a OnY7.0 que vai trazer várias novidades Inclusive a gente vai fazer até um vídeo específico falando sobre as novidades presentes na OnY7.0 Mas a novidade deste momento é esta Olha só, estou aqui com o Galaxy A55 Atualmente o intermediário mais procurado, mais vendido da Samsung E olha só, você simplesmente na barra de status Eu modifiquei aqui a interface dele Coloquei a interface do antigo sistema operacional da Microsoft O Windows Phone Mas basta pressionar e segurar aqui na barra inferior Vai aparecer esta barrinha aqui que vocês estão vendo Clica aqui no ícone da musiquinha E aí você pode assoviar e ela vai encontrar a música Você não precisa nem saber a música Não precisa cantar inglês, nada Olha só Nada a ver, velho Olha a primeira vez que cometeu o erro Olha porque apareceu Nada a ver, não é esta música Vamos tentar mais uma vez Agora sim Nostalgia de Easley E não é só isso Você não precisa só assoviar Mas tem outras opções também Por exemplo, você pode fingir que está cantando Mas você precisa estar no mesmo Na mesma harmonia da música O ritmo, digamos assim Então vamos tentar agora de uma outra forma Não é que apareceu? Olha só É só para vocês verem como isto funciona E como de fato é útil Porque tem muitas situações Em que a gente quer descobrir Uma determinada música que a gente está tocando E às vezes a gente esqueceu de procurar ali na hora Porque também tem o aplicativo Shazam Que já fazia esse tipo de música há muito tempo Mas agora só com a Suvil Cantando de uma forma que você não conhece a música precisamente Mas só conhece o ritmo Dessa forma você também consegue identificar a música Para você baixar e escutar aí à vontade Gostou do vídeo Comenta na seção dos comentários E deixa o seu like Se inscreva no nosso canal também Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima parceiro E até a próxima E aí Obrigado.